Salve nerds, galera! Resumão de animes muito especial, porque além de Dororo e Gengenokitaro, nós temos também aqui Mob Psycho 100 2. Na verdade, eu tenho que falar do 1 e do 2, né? Tenho que falar dos dois aqui, porque houve uma grande discrepância, uma grande mudança em relação ao 1 e 2, e que vale a pena mencionar. Mas primeiro, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o Kitaro, né? Cara, o Kitaro, ele tá doido pra tentar resolver o problema da garota gata, porque ela voltou, ela ficou um pouco mais nova, sua alma foi rejuvenescida, né? E ela não lembra de nada. Inclusive, a Bruxa de Areia fala, cara, é um milagre que ela tá viva, ela não deveria estar viva. Aquilo que a mana fez era pra ter expurgado ela de vez. Como ela sobreviveu, é bizarro. A gente não tem nenhuma explicação pra isso, né? E, bom, durante essa investigação do Kitaro, né, ele tá procurando uma fonte termal muito mística, muito especial, em que, aparentemente, ele consegue, vamos dizer assim, devolver, vamos dizer assim, restaurar suas forças, né? E isso seria o suficiente pra trazer a garota gata de volta. Porém, algo estranho tá acontecendo, pois o Kagami Gigi, que é aquele monstro dos espelhos, né, aquele velhinho dos espelhos, que é maneiro até, ele disse que ele não conseguiu achar nenhuma informação sobre como ajudar a chegar nesse lugar, e que o Yokai que ele tava ajudando ele, né, que é o Hitotsumebo. Nossa, nome difícil, hein? Deixa eu tentar de novo. Hitotsumebo, aí sim. Cara, esse Yokai, ele desapareceu, ele tava ajudando a encontrar essa fonte termal misteriosa e desapareceu, sumiu da face da terra. E vários Yokais estão desaparecendo depois da treta do Nanashi, ou seja, tá havendo algum tipo de caçada aí. A primeira coisa que eu pensei foi isso, tá tendo uma espécie de caças bruxas, só que versão Yokai, né? E, enquanto isso, o Vitória ainda recebe uma missão, tudo ao mesmo tempo, né? De um garotinho que mandou ali uma carta pro correio Yokai, o nome dele é Kanji, e ele tava preocupado porque o avô dele e um colega dele foram atacados por um Yokai, que é uma fumaça escura, estranha, que tem um berro sinistro, esganiçado, que só o berro já nocauteou os caras, tá ligado? Foi meio que um bicho muito pragueiro, vamos dizer assim, um tipo de praga, né? E então o Kitaro foi lá resolver, né? E ele atribui esse efeito, né? A um Yokai chamado Nue, que seria o guardião do mundo inferior, né? Do inferno. E esse Nue, ele deveria ficar ao lado do Emadaio, do Ema, no caso. Emadaio é Dragon Ball. Só que, por alguma razão, o Nue tá aqui, veio pro nosso mundo por alguma razão. Não sabemos porquê, né? Então eles vão tentar aí chegar atrás desse Yokai estranho, né? E no percorrer da história, a garota gata vai com eles, tá? A mana tava cuidando dela, a mana tá... Não aguenta mais, cara. A garota gata pequenininha, ela é muito pilhada, ela tá em 220, cara. Direto. É muito bizarro, cara. Ela é muito energética, sério. É muito louco. E, bom, depois de tentar ajudar esse garoto, né? Tem um momento ali que eles tentam confrontar o Nue, só que o Nue pega uma pessoa. Uma pessoa ali no local onde ia rolar a treta. E ele leva essa pessoa pra um monte de prédio que era de uma cidade que tava abandonada ali porque eles viviam, basicamente, tudo sustento de uma mina, aparentemente. E a mina secou, então acabou, né? A renda da cidade. Morreu a cidade. Então é uma cidade fantasma e é o esconderijo perfeito para o Yokai, com certeza, né? E aí, depois de encontrar esse Nue, o Kitaru tenta lutar contra ele e se descobre que ele não é o Nue. É um Yokai chamado Mugina, que é um tipo de texugo, guaximinha ali. E ele tem a habilidade de mudar de forma. E ele foi obrigado a virar o Nue. Pelo próprio, né? O próprio Nue original pediu para o Mugina se transformar nele para chamar a atenção do Kitaru e de qualquer um que queira tretar ali, né? Queira defender a cidade. E ele tá em Tóquio. Ele tá na capital do Japão esperando ali fazer alguma coisa. E a gente não sabe o que é. Mas nesse meio tempo também aparece um outro personagem. Um personagem diferenciado, eu diria. Que é um tal de Rei Izurugi. E ele tem uma habilidade, meu amigo, que você já viu antes. Mais ou menos, mais ou menos, né? Ele tem a habilidade de abrir marcas no seu corpo, selos, né? Muito parecidas com a que o Nanashi fez na mana. E esses selos dão a ele a habilidade de ganhar poder de outros Yokai. Yokai que ele absorveu. No caso, ele tem o Kishin, que é um tipo de ogro. Ele fica ali com os braços do ogro. Ele aciona ali os braços do ogro. E ele dá uma sova, um soco. Tão bindado no Mugina que acabou a luta aí. Não tem nada. Não tem o que fazer. Desiste, joga a toalha, né? E aí ele que tira essa informação do Mugina, né? Que o Nui tá em Tóquio fazendo a treta toda. E ele mata o Mugina e absorve o Mugina. Então, além de ele ganhar esses braços de ogro que nós vimos, né? Ele agora também vai poder, aparentemente, mudar de forma. Ainda tem essa, né? E o pai do Kitaro reconhece, reconhece esse estilo de combate, vamos dizer assim. Que é um estilo chamado Kidosho. Que é uma, vamos dizer assim, é uma técnica em que você deveria... É realmente digna de caçadores de Yokai, sabe? Faz muito tempo que não se tem coisas desse tipo no mundo, né? E talvez, talvez a gente veja um pouco aí sobre a relação, sobre o passado do Kitaro e do pai dele, né? E o mais ou menos aí da Mana também. Porque tecnicamente o que aconteceu com a Mana deve ter algum envolvimento com esse pessoal aí do Kidosho. Eu acho que tem. Eu acho que tem Karossu Nesengu aí. Bom, falando agora sobre Dororo, nós tivemos aí o Hyakimaru pistola, né? Pistolaço. Porque ele tá confuso, ele não sabe o que fazer, cara. A única coisa que ele sabe que ele consegue fazer nessas horas é matar demônios, né? A única coisa que ele sabe que ele consegue fazer, né? E a Dororo tá tentando ali levantar o astral dele, distrair ele com alguma coisa, mas não consegue. O cara tá fora de si já, né? Então eles decidem ir pra uma espécie de fonte termal que tem ali no caminho. A Dororo inventa que tem o Yokai lá nas fontes, é o que parece. E o Hyakimaru decide ir pra lá, né? Já que não tem nada melhor pra fazer, né? Vamos lá, né? E aí no meio do caminho, eles encontram uma casa, né? E essa casa, quem vive nessa casa é uma mulher chamada Okaka. E ela não é exatamente uma mulher. Ela é um cara, um escultor, tá? E ela conta uma história para a Dororo que antes de drogar, cara, ela drogou uma criança e drogou o Hyakimaru. Tecnicamente é uma criança também, mas enfim. Ela conta a história de um escultor que fazia estátuas de Buda, né? Só que, devido às guerras que estavam acontecendo, as pessoas queriam que a face de Buda, que é geralmente uma coisa sorridente, né? Feliz e tal, fosse mudada para um outro tipo de rosto que é de um outro ser que é parecido com o Buda. Inclusive representa mais ou menos ali a parte, vamos dizer assim, punitiva de Buda, vamos dizer assim, que é o Fudo. Só que o escultor não queria fazer esse rosto de Fudo, não queria de jeito nenhum, né? E as pessoas começaram a deixar ele de lado e o trabalho dele também, sacou? Então, um dia ele decidiu que ia esculpir. Decidiu que ia esculpir esse rosto aí, tá ligado? Só que ele não conseguia... Ele não conseguia ter coragem, sabe? De fazer essa estátua, sabe? Com esse rosto feio do mal, sabe? Ele queria fazer a estátua com o rosto mais bonito que ele pudesse fazer, né? Só que ele nunca conseguiu terminar o trabalho dele. Ele morreu sem terminar o trabalho dele, né? Só que aí, antes da Dororo apagar, a mulher, entre aspas, né? Termina de contar a história. Que um espírito vingativo veio, ou seja, mais ou menos aí na época do Daigo, né? Um espírito vingativo apareceu, reanimou o escultor e entrou dentro da estátua. Esse demônio deu o poder para o escultor de mudar de forma e de voz. E a Okaka, isso faz todo sentido, porque a Okaka é muito parecida, é praticamente a mesma. É a mãe do Dororo. Se você olhar assim, você fala que é ela, tá ligado? Porém, era na verdade o escultor disfarçado, sacou? E o que ele faz? Ele leva as pessoas para lá, para essa estátua que fica atrás de uma cachoeira. E a estátua decepa o rosto das pessoas que ele leva para lá. E assume momentaneamente o rosto da pessoa. Só que é um rosto muito específico, que deveria ficar ali no lugar da estátua. Então, toda vez que ele corta o rosto de uma pessoa e vira esse rosto, ele rapidamente se desfaz, porque não é a pessoa certa, né? E aí obriga o escultor disfarçado a ir buscar mais vítimas, né? E ele está fazendo isso há bastante tempo. Porque ele não morre, né? Ele foi revivido, ele é um morto-vivo. Então, ele deve estar fazendo isso há bastante tempo. Então, né? Ele já lá já está... Cara, depois que Dororo acorda, Rekimaru já tinha sido levado, a merda já estava feita. Estava no meio do caminho já, a tal da Okaka, né? E acaba rolando ali que Dororo consegue ganhar tempo para o Rekimaru acordar da droga. E começa uma luta ali entre a Okaka, a estátua e o Rekimaru, né? Chega uma hora que o Rekimaru até cai ali da cachoeira. Ele vê um monte de corpos ali embaixo. Ele vê a aura ali dos corpos desse sem rosto. E ele sobe de novo e cobra ali, né? A situação. Uma coisa que me chama a atenção nesse episódio, enquanto estava rolando essa treta, né? É que mostra lá, um pouco no meio do episódio mais ou menos, né? Que como é que está o pessoal lá da família, né? Do Rekimaru. A mãe está de cama, está com ferimento no peito, né? O Daigo está pensativo, porque... Mesmo com o Rekimaru fazendo o que ele fez, houve chuva e o clã Sakura recuou. Então a benção está valendo ainda, né? Mas até quando, né? E o Tawomaru está estranho, né? Ele está pensativo, porque ele escolheu um caminho que pode não ter volta, né? Então isso com certeza marcou ele. Não só fisicamente, mas mentalmente também, né? E, bom... Depois do combate aí, né? E a Kymaru destruiu a estátua. A Dororo se despede ali da mãe, né? Entre aspas, que era o Kaka. Inclusive, consegue chamar o escultor Razão, porque... Pensa... Ele fez ali o cara pensar nas pessoas, né? Que ele matou pra tentar finalizar a estátua, né? Cara, deixou ele mal pra cacete. E aí ele tem meio que um momento ali de redenção, falando com o Dororo. Mas o demônio foi desfeito, né? O demônio ali foi destruído. O demônio da estátua foi destruído. E o escultor, o Hugo, o Kaka, também foi junto. Porque estava só você no mandino vivo por causa do demônio, né? E aí eles chegam nas fontes termais depois e encontram aquele monge cego, né? E mais algumas pessoas que foram ali naquela fonte também. E tinha um moço, tinha um rapaz ali com duas crianças. E as crianças percebem que tem uma marcação nas costas da Dororo que aparentemente seria um mapa. Isso é interessante, né? Quando que isso foi marcado na Dororo, né? O que significa? Será que realmente é um mapa? Será que não é só um desenho artístico, né? Será que leva algum tesouro? Talvez o tesouro da família, né? Porque eles saqueavam os samurais. Eu imagino que eles tenham conseguido grande riqueza. Agora, onde eles enfiaram essa riqueza, né? Eu imagino que eles não saibam. Ninguém deve saber. Talvez esteja nesse mapa a informação. Interessante. Interessante. E parece que a história vai ser aí um pouquinho sobre esse tesouro da Dororo, né? E no meio do caminho a gente vai ver o Heakimaru lutando aí com as criaturas que vier pela frente porque ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe se ele vai cobrar o Daigo. Ele não sabe se ele fica longe e evita lutar. Ele não sabe. Ele não sabe o que fazer, né? E agora falando sobre Mob Psycho 100. Cara, eu tive que ver esse anime. Eu não sei se eu já expliquei aqui, mas eu fiquei um bom tempo aí sem ver animação nova, tá? Sem ver nenhum anime novo. Nada de novo. E eu voltei mais ou menos ali na época do Bleach Saga Quincy. Foi mais ou menos por ali que eu apareci de volta nessa parada aí dos animes. Então eu perdi bastante coisa no meio do caminho, tá? E o Mob Psycho foi um anime que eu não sabia nem que existia. É um anime do mesmo criador de One Punch. Eu gosto de One Punch pra cacete, mas eu não tinha ouvido falar nessa outra obra dele, que é o Mob Psycho. E aí eu fui dar uma olhada, né? Já que teve a segunda temporada, eu vi a primeira, eu vi a segunda, né? Tudo ontem. Caraca, foi corridaço. Agora parando pra pensar, foi bem corrido. Caraca. E bom, em que se baseia essa história aí, né? A história é de um garoto do colegial chamado Shigeo Kageyama, conhecido como Mob. Ele é um estudante, até aí nada demais, porém ele tem poderes paranormais, né? E nesse mundo ele não é exclusivo, tem outras pessoas com poderes também. Só que ele é muito brabo. Ele é muito, muito brabo nesse negócio de poder psíquico. Ele é monstruoso, tá ligado? Porém, é só isso que ele tem, cara. Na primeira temporada é só isso que ele tem. Ele não tem mais nada, né? Ele é praticamente, eu diria até, chuto aqui, que ele seria o autista. Porque, cara, ele parece realmente que tem o Asperger ou algo do tipo. Ele não tem nenhuma atenção mais a nada. Ele não dá atenção a nada. Porém, o que ele faz, ele faz incrivelmente bem. Que é exorcizar e destruir qualquer coisa de origem psíquica. Ele consegue fazer isso com muita maestrice. Fica bem claro logo no primeiro episódio. Não é nem difícil pra ele. É, sei lá, uma rotina normal. É como andar, sabe? Bizarro. E a primeira temporada era sobre, basicamente, ele tentando se adaptar às pessoas, né? Tentando viver em sociedade, né? Ele conhece pessoas ali, entra em alguns grupos de colégio. Tem um pessoal ali do fisiculturismo, né? Que é liderado pelo tal do Goda, que eu acho muito irado. Eu acho eles muito maneiros. E, bom, ele trabalha, né? Como eu falei, exorcizando criaturas. Mas ele trabalha pra um mestre. Ele tem um mestre que cuida dele, que é o Heigen. Só que o Heigen, ele não é exatamente um exorcista. Ele é um malandro, um salafrário, um vigarista, um golpista. Mas não é qualquer um, cara. Ele é o top. Porque, cara, esse cara, ele engana vivo. Ele engana os mortos. Ele engana todo mundo. Esse cara, cara, você não tem ideia. O cara termina a história. Ele parece que é o mestre absurdo dos poderes psíquicos. Ele não tem poder psíquico nenhum. Ele não consegue nem ver os mortos direito. Nem ver os espíritos direito, tá ligado? É bizarro. Então, tipo, não faz... Cara, o cara, ele consegue enganar muita gente. Esse cara, esse cara é bravo, tá ligado? Quando você vê que o anime se propõe a mostrar É que pessoas superpoderosas são discrepantemente melhores em alguma coisa do que você. Mas você tem um personagem que não tem poder nenhum. Ele consegue até botar medo em algumas pessoas que têm essas habilidades diferenciadas. Cara, esse cara é muito bravo. Esse cara é... É top demais, saca? Ele é muito top. Tá bom? E aí você tem também ali, na família do mob, o irmão dele, o Hitsu. Que também nasceu sem poderes, mas em decorrer ele adquire a treta toda. Rola até uma treta ali entre ele e o mob. Tem o Peru, que era um cara que se achava o deus porque ele tinha poderes psíquicos, né? Não, eu sou superior a todo mundo. Eu sou um deus, eu vou reinar. E aí o mob chegou e mostrou que não é bem pra isso que se deve usar seus poderes, né? Botou o cara ali na roda, né? Isso é uma característica legal do mob que, apesar de ele ter um poder psíquico absurdo, que ninguém nunca viu, ele não é de usar esses poderes. Na verdade, ele tenta até viver sem os poderes por causa de uma garota. O que que o amor não faz, né? Que a garota, ele mostrou os poderes psíquicos pra ela, ela gostou. Mas depois de um tempo encheu o saco e falou, cara, isso é tudo que você tem, eu vou embora, tá ligado? Então ele decidiu crescer falando, ó, eu vou tentar ter uma vida normal, decente, sem poderes psíquicos. Só que eventualmente ele tem que usar. Não tem jeito, né? Meio que a vida força ele, né? E já na segunda temporada, nós vemos um mob diferente. Ele já está adaptado, vamos dizer assim, às pessoas. Ele consegue viver em sociedade, sabe? Ele venceu aquilo que era mais difícil pra ele, sabe? Ele venceu um obstáculo gigante já na segunda temporada. E o que nós vemos é que as pessoas parecem não ter notado isso. O amadurecimento dele é uma coisa que passou desapercebido pelos outros personagens. Principalmente o Hagen, porque o Hagen é o cara mais próximo que ele tem. E tipo, ele não viu, tá ligado? Também tem o Covinhas, que é um espírito que ele exorciza ali logo no início da parada. Só que, aparentemente, o Covinha acaba ficando com ele ali, né? Primeiro, ele tenta, ah, eu vou esperar, pegar ele desprevenido, entrar no corpo dele e ganhar todo esse poder pra mim e tal. Só que depois eles acabam até ganhando uma certa amizade ali na parada. E isso é legal também do mob, que ele cativa as pessoas, sabe? Lembra um pouco o Steve Universo nesse quesito, que eles são dois estranhos ali que conseguem cativar um público em volta muito grande. Me senti também cativado, porque, pô, o cara é muito irado, cara. É legal, dá vontade de você querer ir lá bater um papo com ele, sabe? Apesar de ser muito pra baixo, mas dá vontade, né? A segunda temporada me chamou um pouco a atenção que o estilo da história mudou radicalmente. A primeira lembra um pouco até o One Punch. Porque, se você parar pra pensar, o mob, apesar de ser o protagonista da história, ele faz poucas coisas, sabe? Quem faz mais são os personagens secundários. Mas na segunda, não. Ele é intrinsecamente o foco da história. Intrinsecamente o foco da história, sacou? E é legal de ver essa mudança, porque mostra que ele amadureceu. A gente vê a mudança nele, a gente passa a gostar dele. Se você viu a primeira temporada, você vê que isso não vai ser um problema na segunda. Talvez, se você não conhece ele, né, da primeira, você pode até achar estranho, assim, que ele não parece ser um cara nada demais. Mas se você acompanhar o crescimento que ele teve, de uma temporada pra outra, cara, você vai adorar esse personagem, cara. É muito irado, muito irado mesmo. Além dos traçados ali, que são bonitos. Mais ou menos, né? Porque o One, que é o cara ali que faz ali o One Punch e tal, as artes deles são meio zoadas, mas os efeitos especiais ficaram tão legais que, cara, eu até esqueço que os personagens são desenhados de um jeito meio bizarro, sabe? Eu até esqueço disso. Mas, cara, eu recomendo, recomendo muito. Mob, cara, Mob Psycho 100 é um dos animes mais legais que eu já vi, cara. Bom, galera, o que vocês acharam aí desses episódios? Tem alguma teoria? Deixa aí nos comentários, valeu. Deixa a inscrição e valeu, nerd. Fui.